É, é o canal Siluquil do Recanto, agora, Rubens e o Nildo, o Nildo e o Rubens, que essa Rubens é o Nildo que foi isso aí, do tipo nervoso que vai perder rapidinho, rapidinho. É o canal Siluquil do Recanto, direto do Spado Nerd. Meu Deus do céu, o que é que eu tô vendo? Eu não tô vendo isso não, tô? E agora? E agora, Nildo? Nossa senhora! Agora eu vou pra duas horas, desse jeito. Quase errado ainda. Queria ir pra... Eu vou pegar meio imprevisível, de repente a gente para, a gente passa tudo, depois a gente erra tudo. Mas eu só te bota, depois a gente vai ter errado. Olha! Olha! Mas essa doida não vou, imagino, que as pessoas se animam a escrever na nossa... Capricha, Nildo! Mas é pra morrer, Nildo! É pra dentro do poe, morrer pra fora! É o canal Siluquil do Recanto, direto do Mato Neto, Recanto da Zema 206, curta e compartilhe nosso canal, se inscreva! Olha! Olha o Rubens, tá perigoso agora, hein? Tá perigoso o Rubens, hein? Quer dar um capote com a Nildo, só tem três bolas, hein? Mota esse aqui aí na vida! Quando? Quando? Como é que o cara matou a Nildo? Não, Nildo! Vai dar um capote aqui, Nildo! Não acredito não, é o nome do Rubens! Se ele mata... Eita! Quase que... Quase! Erra essa aí pra tu ver! Onde? Tu quer dar um capote mesmo, Nildo? Tu quer dar um capote aqui? Se eu matar essa bola, é puro cagado! Falei que tu é meio imprevisível, tu mata as bolas... Pensei que tu ia errar! É, eu também! Falei que tu é imprevisível! O Nildo, se ele acertou essa bola, ele tá doido, né? Deu um capote aqui no outro dia, por que que não dá isso? O Nildo de Deus! O Nildo de Deus! O Nildo de Deus! Encapota o Nildo, é meio... Capotão! Amanhã publica essa aqui! Essa aqui tem coisa pra publicar, hein? Amanhã é primeiro que eu vou publicar! Você vai dar pro seu grupo! Não, isso não! Isso não? Isso não, é? Dá uma porrada e se ela morre no meio, pô! É, isso é! É... Oi, 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 oi! Que ele marque um pouco mais pelo outro bom... Pode colocar uma cama por ali... Ele é o mais vertedor do time... É o melhor motivo que ele vai te dar direto para o outro lado. O governo que ele tem vai me dar pra pode, hein! Ele vai acabar retornando... Não sei, vamos lá, o que está passando? Olha o espaço que ele tem que bater aí com as pessoas. Aqui ela está com jogada. 10 contra 10. Ela está passando. Ela fica capaz de levar ou não levar? É o canal do que o resto já dá, né? Fim de marinha! Isso vai dar uma boa dificuldade, mano. Eu tirei o capote! Era o contrário, porra! Não, você não matava, né? É, doido! É o canal do Mãe da Guerra. Você vai matar o que? Querendo que treinou o daquela, né? Treinou o daquela? Olha! Ah, o Mãe da Guerra. Matou o que, Mãe da Guerra? Você matou o processo? Eu estou chegando em meio, ó. De um jogo, né? Eu bote de lado! Eu acho que o povo estava enrolando era o contrário! Não, porque o desvio é o cabeçado! Opa, mas é só a cola. Sai doido assim agora! Tem um gol mais de pôs-te. Tem um gol mais de pôs-te. Doido, uns jogás diferente, né? Tem um gol mais. E aí, ô? Seu segurança do Bramirinho, não é assim, hein? Seu segurança aí, cê dançou, Nildo. Têm jogando aquela, ô Nildo, pelo amor de Deus. Presta a cena do jogo, Nildo. E aqui vai dritar. E aqui vai dritar. Ele vai dritar com a bola, moscou. Ah, nossa. Ô Nildo, levanta a porta de perder o jogo. Levanta a porta, não. Não foi, foi fácil? Não, foi fácil, não. Mas, devolveram, então. Se devolveram, é capote. Mas eu tive que ir com dois deles, que tamo capote. Eu vou bater uma bola pra eles. Isso aí, filho. Brincadeira, viu, meu? É, né? Não foi, não. Quem mata certo. É o quê? Não, tem que ir embora, gente. Não, tem que ir embora, gente.